Olá pessoal, aqui é o professor Chico Kramer e olha só, hoje a gente teve mais notícias sobre o contrato do concurso para a Guarda Municipal de Porto Alegre. E aí eu te escrevi aqui já na capa, não seja enganado, porque as informações precisam ser analisadas da forma certa. Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui agora, meu camarada, olha só. Aqui está o cronograma que foi publicado e esse cronograma começa a nos mostrar vários pontos. Ele fala assim, existe uma etapa de planejamento e aí essa etapa de planejamento é de até 30 dias após a assinatura do contrato. A assinatura do contrato foi agora dia 11, então já começaram a passar os primeiros dias desse planejamento. Esse planejamento, então, durante 30 dias pode se delongar, beleza. Depois vem uma nova etapa chamada execução do concurso, que é um período entre a publicação digital, da abertura do concurso, até a homologação do concurso público. O problema é que esses dois períodos não precisam ser contíguos, né? Um não sucede ao outro sem intervalo de tempo, tá? Então, pode acabar o planejamento e a gente pode ter um hiato, um período, um tempo, um prazo, até que comece a execução, tá bom? Agora sim, depois que começar a execução, aí realmente o prazo para homologar o concurso todo, com todas as suas etapas, com recurso, com fase, é de 300 dias, tá? Dez meses, que é um prazo normal, não é um prazo super rápido, não é um prazo lento, é um prazo normal para concurso de carreira policial, porque tem muita etapa, tem muita fase, né? Tem inscrições, tem prova teórica, tem recurso, aí tem prova física, tem recurso, tem exame médico, tem recurso, tem psicotécnico, tem recurso, tem psicológico, tem recurso, tem investigação social, tem recurso, enfim. Tem um número enorme de fases para enfrentar, tá bom? E por fim, vem a validade do concurso, tá? E ela fala, olha, até 24 meses, prorrogável por igual período, né? Isso vai ficar igual ao prazo que tiver no edital. Se o edital falar que o concurso vale dois anos, então aqui a gente vai ficar com 24 meses. Falar que vale menos, então aqui, nesse período de validade do contrato, posterior, execução, tá, 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 vai ficar mais curto o prazo, tá bom? Então fiquem atentos, entre o planejamento e execução, pode ter um prazo, pode ter um prazo, tá? Pode ser tudo junto, tipo, pode, pode ser até antes, porque o planejamento pode levar menos do que 30 dias, né? O planejamento pode levar 10 dias, porque é até 30, então pode ser que ele aconteça em 10 dias. Daqui a 10 dias, pode estar planejado, e aí o concurso já pode ter lançamento de edital, tá bom? Mas a gente tem 30 dias de planejamento. Depois a gente tem um prazo de 300 dias. Entre planejamento e execução, pode ter um intervalo de tempo, tá bom? Show de bola. Olha só, disciplinas e questões que a gente vai enfrentar nessa prova, que tá próxima, tá? Tá cada vez mais próxima, meu Deus do céu, como tá próxima essa prova, tá? A gente tem aí, português, legislação, conhecimentos específicos, né, 60 questões. Uma prova padrão, Fundatec, né, com 60 questões, a Fundatec tem esse hábito de fazer provas com 60 questões, tá? E a gente pede pontuação mínima de 50 pontos, pontuação mínima por disciplina, a metade da pontuação da disciplina. Então, português vale 10, preciso fazer 5, legislação vale 10, preciso fazer 5. Conhecimentos específicos, que também vai ser legislação, né, vale 10, vale 80, eu preciso fazer 40 pontos. Nos conhecimentos específicos, pode vir alguma coisa diferente, pode vir, quem sabe, conhecimentos gerais, pode vir atualidades, pode vir matemática, raciocínio lógico, pode vir informática, claro que pode, claro que pode. É uma prova padrão, 60 questões, deve vir tudo que a gente tá acostumado a enfrentar nas provas da Fundatec. Passado isso, a gente ainda tem teste de aptidão física, e a gente já tem aqui uma noção geral do que a gente vai enfrentar no teste de aptidão física para GM Porto Alegre. Flexão de braço, abdominal e corrida de 12 minutos, tá? Flexão de braço, 15 repetições masculinas, 11 femininas, não vem o detalhamento ainda, mas com certeza a flexão feminina com 4 apoios, né, joelho encostado no chão. Flexão de braço, flexão de braço, 30 masculinas, 15 femininas, na sequência a gente vai saber se é abdominal supra ou se é abdominal remador, né, e o teste de corrida, 12 minutos, 2,200 no masculino, 12 minutos, 1.700 metros no feminino, uma tentativa única, que também é o normal para guardas municipais. Então fica atento a tudo isso, não é um TAF difícil, não é uma prova longa, é uma excelente oportunidade, a gente já sabe que o TAF vai ter aí 500 vagas, então provavelmente a gente vai ter um chamamento muito grande durante a validade desse concurso. já desde o início, já desde o início, o pessoal da Romulo vem nos falando, da academia, de polícia municipal vem nos falando, é, em pelo menos uns cento e tantos candidatos que vão entrar, tá bom? vídeo feito, tarefa cumprida e recado dado, a gente se encontra nas aulas, vamos para cima, gurizada, fiquem atentos e não entrem em nenhuma fria, vem cá, vem estudar no superação porque a gente vai te dar sempre a informação certa e precisa, tá bom? grande abraço, bons estudos, gurizada!